O TAD teve aqui um papel, sobretudo, de dar apoio na coordenação de várias publicações que foram feitas no âmbito deste projeto, publicações que visam dar apoio aos produtores de como é que eles poderiam incluir ou adotar estas novas tecnologias. O TAD teve mais um papel nesta parte mais de publicações.